Oi minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui, sempre enganjados nesse trabalho, e a gente vem trazer hoje uma mensagem do povo de Sírios. Eles fizeram alguns versos e a gente vai tentar passar isso, de uma forma assim, como eles são bem-humorados, bem-alegres, bem-gentis, bem-dóceis, é uma coisa fantástica. Então ele diz assim, que de longe e de um lugar, sempre iremos auxiliar a terra, somos um povo muito hospitaleiro e feliz, por isso adoramos ajudar. Nos disseram que aqui necessitavam de amor, e amor viemos doar. Somos filhos do divino, porém, do lado de lá. Toda ação de amor estamos já. Desde que a terra é terra, anjos de luz nos tornamos cá, para levar amor a todos os filhos de cá. E hoje, com alegria, viemos nos apresentar para que da alquimia possamos participar. Somos seres de luz que a nave Sírios nos trouxe para cá, trazer amor, fé e esperança a todos os irmãos dessa terra de já. Gratidão a todos vocês, por aqui nos receber com muito amor e carinho. Namastê. A gente que agradece o povo de Sírios. Tchau, meu gente. Obrigado.